É a artesã Flávia Martins. Vamos conferir? Se sei! A garrafa já está limpa e seca. Usando o primer para vidro, vou aplicar em toda a peça. Eu estou usando uma escova macia, poderia ser também um rolinho ou então um pedaço de espuma. Vou fazer o mesmo passo na latinha e deixar secar por pelo menos 6 horas. É muito importante respeitar esse tempo de secagem. Agora, no passo seguinte, usando a tinta PVA ou acrílica, vou fazer a primeira de mão na garrafa e na lata e depois deixar secar para fazer a segunda de mão. E assim o acabamento ficar perfeito. Não se esqueça de fazer a pintura nessa parte da frente aí da latinha, porque isso deixa um acabamento melhor. Agora, usando um pincel velho e tinta branca com um pouquinho de água, eu vou remover o excesso no tecido e fazer a chuva americana. Ficou tipo um céu estrelado, né? Eu gosto muito desse efeito da chuva americana. Usando a cola de silicone, vou grudar a lata na garrafa e aí agora eu vou fazer o passo seguinte com essas flores de biscuit que eu comprei em loja de artesanato e a cola de silicone. É muito importante ressaltar que eu estou usando aí uma garrafa de suco de uva, mas se você tiver alguma garrafa em que ela seja reta em um dos lados, já é o suficiente para você fazer essa garrafa oratório, porque aí fica mais fácil de grudar a latinha, tá? Garrafa de azeite, suco de uva, tem vários modelos que vão ficar aí maravilhosos na garrafa oratório. Estou fazendo aí essa decoração com as três cores de Nossa Senhora, que é o azul, o amarelo e o branco. Agora a folha, o papel sulfite, dobrei três vezes, fiz a letra U e a letra M para fazer a flor, as rosas que vão decorar essa garrafa. E aí a parte de baixo eu afinei um pouco para ficar mais fácil na hora de montar. Agora eu vou fazendo esse detalhe aí com a tesoura e usando a cola branca, eu vou aplicar em cada pétala. A linha vai facilitar a colagem, vai agilizar o passo a passo. Então, por isso que eu uso, gosto muito de usar a cola branca e a linha ao mesmo tempo. E aí vai intercalando as pétalas para ficar com um acabamento muito bonito e faz aí quantas rosas você achar necessário para decorar a sua garrafa. E aí faz o retoque aí com um pouquinho de cola branca e olha que lindo que ficou. Agora é só colocar a imagem de Nossa Senhora Aparecida e decorar a sua casa ou vender. Bom, gente, olha aqui, merece aplausos. Eu achei muito lindo esse trabalho e a gente está aproveitando aí vários materiais, né? A garrafa, tem a latinha, né? No caso, essa aí é latinha de sardinha, né? Né? Porque a de atum ela é redondinha. Acho que talvez fique mais difícil a de sardinha, fica mais bonitinha, porque ela é mais retangular, né? Gostei, viu? Obrigado aí, Flávia, pela sua participação, tá?